Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal que vocês amam O vídeo de beijo, beijinho, beijão Estamos aqui com os mascotes do canal A Rosinha, o Fufi e o Bubar Oi gente, quanto tempo galera Eu estou feliz de ver vocês Então um beijão do Fufi para todo mundo que está bem assistindo, tá bom? E olha só, no final eu vou falar uma coisa bem legal que vocês é super importante, tá bom? Um beijo e vamos assistir o vídeo Então pessoal, já vamos começar então a mandar os beijinhos Um beijo para Luiz Ricardo Pinto da Silva Um beijão Um beijo para o canal Brinquedos Divertidos Um beijo para Angélica Magaldi e suas irmãs Melissa e Letícia Um beijo lindasso Um beijão Um beijo para Arielle Maria e Thaís Maria Um beijo lindasso Um beijo para Yasmin Rodrigues O Emily Lopes Ana Isabel Soares Rosa e Girls Kids Um beijão Um beijo para Mariana Bonfim Um beijo para Yasmin Martins e suas amigas gêmeas A Melissa e a Nicole Um beijo Um beijo Um beijo para Giovana de Jesus Santos Um beijo para Diana e suas filhas Priscila, Paloma e Pâmela Um beijão Um beijo para Lara e Stephanie Gomes Um beijo Um beijo para Mundo da Pan Pan Franciele Um beijo para Miriam Dias da Silva Um beijo para Kelly Silva Um beijo para Mari 0078 HD Um beijão Um beijo para Vida de Evelyn Moreira Um beijo para Elisângela Araújo e a sua filha Sofia Emily Elas são lá da Paraíba Um beijo lindas E um abraço para Paraíba Um beijo para Yasmin Oliveira Um beijo para Portal Secreto Disney Um beijo Um beijo para Beatriz Matos Figueirito Um beijo para Sulamita Fernandes Um beijo Um beijo Eu achei seu nome muito interessante Talvez eu possa colocar em uma boneca minha Um beijão Um beijo para Isabela Elis E um beijo para a Joelma Um beijo Agora vamos mandar um beijinho para a Gabriele Batista Um beijo para a Cauane Moura Um beijo para a Isabel Um beijão mega gigantesco Um beijo Um beijo para a Maria Lúcia Ela é irmã da Júlia Um beijo Um beijo Um beijo para a Nicole Soglia Um beijo para a Duda Morinaca Um beijo para a Alessa Mafra E agora vamos mandar mais beijinhos Um beijo para a Nicole de Souza Um beijo Um beijo para a Micaela Santos Um beijo para a Micaela Santos Um beijo para a Joana Curaça E a sua prima Yasminha Oliveira Um beijo Um beijo E agora um beijo também para a Gi Santos Gente vai lá no canal da Gi Se você gostar dos vídeos dá like e se inscreve Um beijo Um beijo Um beijo também para a Maria Fernanda O apelido dela é Nanda Um beijo não dá Beijos E agora vamos dar um beijinho para uma querida aniversariante Então um beijo para a Gabriele Françoso Martins Ela fez aniversário dia 31 do 10 Um beijão Que Deus te abençoe e feliz aniversário Então galera Agora como tem bastante beijinho para os mascotes mandar Nós vamos mandar beijinhos É isso aí Então O primeiro beijinho que nós vamos mandar É para a Mundo da Julia e Boneca Um beijão do Fufi Um beijão da Rosinha Um beijão E eu cheguei aqui de gaiato né pessoal Eu vou Ai meu Deus Minha cabeça Um beijão Beijão Um beijão Um beijão do Bubba Agora o próximo beijinho é Um beijo para a Livre Miniaturas A Maria Beijão E também um beijo para o Pascual A Fanta e a Fifi E também para as netinhas da Livre Miniaturas Elas são muito legais Beijão Um beijo para a Rosana e a Marina E um beijão, Cufinha E agora Vamos mandar Um beijo muito especial Para a Marise E a Moniele Um beijão A gente não pode se esquecer De mandar um grande beijo Para a Titia E o Titio da Amanda Nossa dona Eles estão viajando lá para Natal Então um beijo Tia Mana Tia Maura Um beijão Um beijão também para o Titio Raul Beijo Oh, eu quero mandar um beijo muito especial É porque ela é minha dona Sabe, um beijão E eu estou muito feliz aqui, viu Aproveite as peras Beijão Bom galera Agora chegou o tão esperado momento De eu fazer A pergunta Que eu queria fazer Desde o início do vídeo Para vocês, tá bom É uma coisa super importante Que eu estou muito ansioso Para saber Amanda Quer saber Que eu também, né Quero saber Se vocês acham Que a Amanda Deve continuar Com as novelinhas Que ela faz aqui no canal dela Deixem aqui embaixo Nos comentários Eu estou muito curioso Para saber E é isso pessoal Beijão do fofinho Então pessoal Esse foi o vídeo De beijo, beijinho, beijão De hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, gente Deixem esse joinha Aqui embaixo Bem azulzinho, hein Um beijão Mega gigantesco Para todo mundo Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 galera